A oportunidade de ingressar no mercado de trabalho são uma das possibilidades do curso de aprendizagem industrial e ainda dá tempo de se inscrever nesse ano. A modalidade é voltada para jovens entre 17 a 23 anos. O curso do Senai Nova Lima tem duração de um ano. Essas alunas do curso de operação de mina e minério começaram a ter aulas há um mês. Para o instrutor delas, a capacitação é bastante vantajosa. Isso favorece muitas empresas, né? Que já pegam a mão de obra já bem especializada devido ao curso que eles vão fazer aqui. E o segundo caso seria para os próprios alunos, né? Uma vivência deles para eles terem uma profissão mais pela frente. Então isso é de fundamental importância que o aluno já passa tão cedo já ter uma profissão para ingressar no mercado de trabalho. A Helen nem completou 18 anos, mas está entusiasmada por ter sido selecionada para trabalhar como menor aprendiz em uma multinacional da região. Tem sido muito incrível. Eu tenho aprendido coisas que eu não fazia ideia que tinha na área de mineração. Eu antes até julgava um pouco a mineração por não saber, mas eu descobri que tem muitas leis que defendem o ambiente. Então é uma das partes que eu mais gostei do curso. E eu pretendo continuar na área e crescer. A Lorena também já considera seguir na área e não vê a hora de botar a mão na massa. É muito bom a gente estar no Senai, fazer o curso no Senai, porque é uma planta piloto, então é tipo tudo que a gente vai ver na empresa, a gente vê aqui dentro. Uma oportunidade de aprendizagem cada vez, porque quanto mais a gente aprende, é melhor para a gente. Aí assim que eu terminar o ensino médio, eu quero fazer uma faculdade de geologia e continuar para conseguir algum emprego no ramo. A instituição está com inscrições abertas para a turma da tarde do curso de operação de mini-minério. São 60 vagas oferecidas. O aluno pode procurar o Senai, fazer a sua inscrição aqui, ou pode também estar fazendo pelo site. E a segunda etapa? É uma prova com conhecimentos de matemática e português, onde nós temos 60 vagas disponíveis. Os primeiros colocados irão suprir essas vagas. A escola possui duas grandes empresas colaboradoras na região. Na maioria dos semestres, turmas inteiras são fechadas para garantir a formação dos aprendizes. Mas novos parceiros corporativos são sempre bem-vindos. Então, vamos lá.